Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele é consultor, coach, palestrante, acumula experiência na área de desenvolvimento de pessoas e organizações com ênfase principalmente em liderança, negócios corporativos, planejamento de vida e de carreira e até na preparação para o pós-emprego. Recentemente lançou um livro sobre como se preparar para ter uma vida longa e bem-sucedida. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Clóvis Dattoli. Muito obrigado, Clóvis. Olá, obrigado, Jefferson. Boa tarde. O prazer é meu estar aqui, estou à disposição. Maravilha. O livro que eu falei é esse aqui, né? Longevidade, como se preparar para uma vida longa e bem-sucedida. Não é um desafio fácil, não, né? Não. Mas pode ser fácil ao mesmo tempo? Sim. Se se cumprir o dever de casa, cada um fazendo o seu dever facilita muito. Que dever de casa é isso? O dever de casa é, de fato, como diz o subtítulo aí, é se preparar. O grande segredo é se preparar. Aliás, Simone de Beauvoir, já lá no seu livro de 1970, chamado A Velhice, que é um livro antológico fantástico e está esgotado, por sinal, ela já dizia que uma excelente estratégia para manter a jovialidade e para ter uma bela velhice é ter um projeto de vida. Qual o primeiro passo, Clóvis? O primeiro passo é se conscientizar de que nós somos os donos do nosso destino. Nós é que traçamos o nosso destino. Não podemos abrir mão disso. E não podemos ficar apostando na sorte. Você fala se conscientizar porque é muito comum as pessoas acharem que esse destino não está em suas próprias mãos. É, pois é. A gente tem um hábito, não sei por que, como é que a gente adquiriu isso ao longo do tempo, de ficar esperando, de buscar encontrar onde é que está o problema, de estar sempre fora. A gente sempre joga a culpa, fica buscando culpados, etc. E não assume isso que a gente precisa assumir. E, especialmente, a palavra que define muito isso, Jefferson, é protagonismo. Então, em relação à vida, ao destino, ao futuro, é ser o próprio protagonista. Mas pessoas que não se sentem protagonistas da própria vida, em parte, porque, penso eu, atribuem a fatores externos a causa dos seus sucessos ou insucessos. Não é essa a educação que a maioria das pessoas recebeu ao longo da sua formação? Ou seja, essa tomada de consciência que você propõe agora é algo relativamente novo, Clóvis? Eu acho que, pelo menos, é uma coisa que bateu muito forte para mim, sabe, Jefferson? O que mais me incomodou ao longo dos últimos dez anos, quando esse assunto entrou no meu radar, e eu como gestor de planejamento, e depois, mais precisamente, como gestor de pessoas, lá no Banco Central, o que me incomodava era verificar que pessoas brilhantes, profissionais excelentes, se aposentavam e que poderiam desfrutar de um belo tempo, e aí, entravam numa situação terrível, começavam, às vezes, a adoecer, depressão e morte precoce. Isso é uma questão até mundial, as pesquisas mostram isso e tal. E quando você ia analisar por quê? Porque as pessoas fizeram de tudo na vida, mas esqueceram de se preparar para esse segundo momento. Quando tem o tempo livre, tem o tempo para aproveitar tudo, e a pessoa não sabe o que fazer, aliás, é um paradoxo da vida, né? A gente reclama a vida toda, né? Que eu não tenho tempo para fazer isso, fazer aquilo, etc, etc, etc. Quando você se aposenta, tem a graça da aposentadoria, que você tem o precioso tempo, não sabe o que fazer com o tempo. Que momento você acha que as pessoas devem iniciar esse planejamento da vida? O quanto antes, né? Eu digo que as pessoas, equivocadamente, quando veem os meus discursos e veem o meu livro, imaginam que o meu livro é para quem já está aposentado, e quem está se aposentando, não. Ao contrário, quem está na metade da idade, na metade do tempo de vida, 30 anos, 40 anos, quanto antes atentar para esses fatores, porque não é só o financeiro. E aí você vai ver, se a gente for explorar um pouquinho mais para frente, eu falo de nove grandes fatores que precisam ser levados em consideração para traçar o bom projeto de vida. Então, quanto antes, porque envolvem questões objetivas, mais palpáveis, mas envolvem questões essenciais que são de natureza mais sutil, mais subjetiva. E isso precisa de tempo, até para uma maturação. Você falou que o primeiro passo é se conscientizar. E o segundo passo, Clóvis? Bom, uma vez consciente de que está nas minhas mãos o que eu quero para mim, qual o segundo passo? Traçar a estratégia, traçar o planejamento. É o planejamento de vida, o que é que eu quero para o futuro. E aí você tem uma série de disciplinas que começam com autoconhecimento, a dimensão autoconhecimento e espiritualidade, eu trago sempre em primeiro lugar, não é por acaso. Autoconhecimento? E espiritualidade. Essa é a dimensão mais importante de todas. Por quê? É o lastro, é a essência. É quando eu vou buscar me reconhecer, me questionando, buscar as respostas para as questões essenciais. O que é que efetivamente, o que é que eu fiz até aqui? O que é que eu quero fazer para frente? O que é que eu não quero fazer para frente? O que é que me realiza? O que é que efetivamente me motiva? Eu tenho tempo agora. O que é que vai me motivar nesse tempo? O que é que vai fazer eu acordar todo dia disposto? Que causas eu quero cumprir? Que legados eu quero deixar? Isso tudo é nessa grande disciplina de autoconhecimento conectado com a espiritualidade, que é quando você desperta as grandes virtudes na espiritualidade. Então, é isso. Você tem formação em coaching. O coach, o profissional, ele atua muito nesse sentido, não é verdade? Sim. De onde é que você está agora, onde é que você quer chegar, quais as opções, os caminhos que você tem pela frente? É, esse é o nosso negócio. Quando estamos atuando na disciplina coaching, é isso. É porque o coaching busca uma orientação, mas com ênfase, é o grande diferencial de outras práticas, com ênfase em resultado. É por isso que a gente vai sempre buscar analisar onde estamos, como estamos hoje, o que queremos e como fazer essa transição, como fazer, como avançar, como fazer esse roadmap, como é que fazê-lo. Você ajuda as pessoas a se autoconhecerem também? Sim. Porque o autoconhecimento, por isso que você está colocando aí como uma condição importante, não é, para esse avanço. Mas as pessoas, em cima daquilo que eu comentei no início, a própria educação muitas vezes leva as pessoas a achar que está fora delas, não é, a razão da própria existência. Muitas vezes tem que olhar para o próprio umbigo mesmo, né, Clóvis? Não, não. O nosso papel é, e no livro eu busco os leitores, eles podem ter certeza que vão encontrar aí muita provocação, muito estímulo a fazer isso. O grande trabalho do coaching, o trabalho sério do coaching é exatamente a provocação, o estímulo para a reflexão e a busca das respostas pelo protagonista, pelo próprio. Nessa experiência que você tem com as pessoas e dentro desse contexto, qual é a dificuldade que você percebe assim mais comum nas pessoas para estartar esse processo de crescimento, de desenvolvimento pessoal? Uma dificuldade é elas mesmas encontrarem a própria resposta, porque viciadas que são em uma cultura de receber a resposta, de ter a resposta por alguém, um entendido, um... e essa não é a essência. E eu acredito muito nessa filosofia. Aliás, isso vem de Sócrates, vem da escola socrática, né, e a sabedoria, você vê que ela é milenar, vem diante de Cristo. Não é de Sócrates aquela frase, conhece-te a ti mesmo? É, dela é dele. Como quem diz, conhece-te a ti mesmo para, a partir daí, expandir a sua área de atuação. É daquela... Na área profissional, Clóvis, qual o principal desafio que o profissional hoje tem para alavancar a sua carreira? Eu queria que você respondesse no próximo bloco, tá bom? Clóvis, dá para ele levando esse papo conosco aqui no Bahia da Gente. Estaremos de volta já, já. Já estamos de volta, a Bahia da Gente recebe o consultor, palestrante, coach, Clóvis Dattoli. Eu estava te perguntando quais são os desafios que o profissional enfrenta hoje para manter a sua carreira em alta. como é que você define esse desafio, Clóvis? Primeira coisa, o autodesenvolvimento constante. Até tem uma expressãozinha que eu gosto muito, o EPP, Evolução Pessoal Permanente. Gosto muito disso. Eu acho que essa é uma tônica que ninguém deve abrir mão. Se qualificar sempre... Independentemente de estar sendo patrocinado, se a organização está patrocinando, tem muita gente que fica a reboque, né? Se a organização não patrocinou, ela não faz. Fica esperando. Não. Essa é uma coisa que tem que estar no dia a dia. Até porque hoje o mercado está muito mais exigente, né? Está priorizando pessoas qualificadas que se qualificam, que se capacitam para tal, né? Quem se destaca é quem está up to date, quem está demonstrando que está atualizada e que tem argumento. Argumento. Hoje as coisas são multidisciplinares, né? Nós estamos na época dos múltiplos conhecimentos e aí a gente sabe que quem fica somente olhando um determinado foco sem se preocupar com os outros, provavelmente vai perder espaço. No lado pessoal, você acha que é algo semelhante? O autoconhecimento tem a ver com isso, né? Quanto mais você se conhece, mais você, de certa forma, vai estar mais íntimo consigo próprio, não é? Para lidar com as adversidades, os problemas. No seu livro, por exemplo, Clóvis, você apresenta, você sugere algum projeto, um projeto de vida prático com beabá, primeiro passo esse, segundo passo aquele e tal? Legal. No meu livro eu tive essa preocupação. Eu tive algumas preocupações com o livro, né? Primeiro que ele fosse um livro leve de leitura agradável, dessa foi a primeira preocupação. A segunda eu dividi ele em duas partes, na verdade ele tem três partes. A primeira parte eu traço todo um panorama da longevidade e da aposentadoria, que a minha grande preocupação, o que mais me instigou a ir ao livro foi a constatação de que muita gente não se prepara e se dá mal na aposentadoria. E eu quero contribuir para reverter esse quadro. Até porque a gente está se tornando um país de idosos cada vez maior, né? Então, eu mostro na primeira parte todo esse ambiente da longevidade, a longevidade que só cresce. Aliás, o telespectador aí, até para informar ele, nós já chegamos a mais de 33 mil centenários no Brasil. O Brasil que é um país, os cidadãos jovens, já tem mais de 33 mil pessoas com mais de 100 anos. 30 milhões de pessoas a partir de 60 anos. Eu li uma estatística aí que em 2050, se não me engano, 30% da população brasileira de idosos. O número projetado é para lá em torno de 60 milhões. Hoje já são uns 30 milhões de pessoas a partir de 60 anos. Então, é uma coisa fantástica e que vai crescer muito mais. Eu tenho um argumento para mostrar que isso ainda é pouco. Agora, que projeto é esse que pode ser colocado em prática para garantir uma longevidade saudável, bem-sucedida? Então, é isso. Eu, na primeira parte do livro, eu trago toda uma abordagem sobre isso, mostrando a importância de se preparar e trazendo uma série de depoimentos. Até pesquisa eu fiz. Pesquisa com o público, pesquisa qualitativa com pessoas que são prova do sucesso de uma aposentadoria, que tem uma aposentadoria bem-sucedida. Eu fui buscar quais são os elementos. Peguei depoimentos e vários estão no livro também. Além disso, pesquisas científicas, muita literatura, etc. Então, e todas as minhas observações e a minha própria experiência de preparação para a aposentadoria, eu que trabalhei por mais de 40 anos e fui executivo, executivo de sucesso, etc. E o meu grande dilema era como é que eu me preparo bem? Como é que eu não vou descarrilhar no segundo tempo da vida na aposentadoria? Então, eu conto tudo isso na primeira parte. A segunda parte aí, Jefferson, mais objetivamente, a segunda parte do livro já é a minha orientação, o que é, como deve ser feito um projeto de vida para que a pessoa seja bem-sucedida, que é o subtítulo do livro. Como se preparar para uma vida longa e bem-sucedida. Que aí eu trago, inclusive, no livro o conceito de bem-sucedido. E é um modelo de projeto que você apresenta? Sim. Aí eu tenho um modelo. O primeiro passo, o segundo passo. Tenho um modelo, inclusive, o apêndice do livro, o apêndice 2 do livro. Eu tenho três apêndices, que são documentos mais estruturados e objetivos para quem quiser se dedicar. Mas tenta dar uma resumida nesse projeto, Clóvis. Vamos lá. Esse projeto eu preconizo que a pessoa deve olhar para alguns fatores essenciais. Eu listo nove fatores essenciais para esse processo de preparação. Quatro, eu digo, que são aqueles básicos e fundamentais para que a pessoa seja bem-sucedida. Autoconhecimento, relacionamentos. Quem se descuidar desse aí está redondamente enganado e está correndo muito risco. Então, relacionamento. Seja familiar, seja afetivo, mas também social, amigos e o social e o profissional, que é o chamado networking. Então, isso tudo compõe... Relacionamento como condição... Como condição. Até para novas possibilidades, nova carreira, etc. Ou seja, garantir um bom relacionamento. Sim. Autoconhecimento, manter o networking, não é isso? Relacionamento. Relacionamento. Eu vou lá. O terceiro fator, finanças pessoais e... O terceiro fator, saúde e qualidade de vida. Então, esse é o exemplo. Prezar por estilo de vida saudável, hábitos saudáveis. Aí eu vou detalhando aí dentro e tal, que é fundamental. O quarto fator, finanças pessoais e familiares, porque não adianta olhar só também o dentro. Tem que olhar o núcleo familiar, porque isso tudo está envolvido. Sim. Essa é a parte mais objetiva, que eu diria a parte fundamental. Sim. Estruturante. Aí eu venho para as outras dimensões, que são... Quais são as dimensões? Como eu... Possibilidade para eu ocupar o tempo, para eu me sentir útil, para deixar meu legado, etc. Aí eu vou para o conhecimento constante, busca de novos conhecimentos, novas habilidades, explorar talentos, etc. Aí eu vou para a segunda carreira, possibilidade de segunda carreira, para o lado profissional. Porque hoje, com essa longevidade... Segunda carreira que você fala, depois de uma aposentadoria, por exemplo. Sim, depois de uma aposentadoria. Porque hoje, com essa longevidade que nós temos aí, quem se aposenta vai ver pelo menos... Se não houver nenhum acidente de percurso, pelo menos 30 anos para frente. E vai fazer o que com isso? E vai jogar tudo por terra? Você me fez lembrar uma palestra que eu assisti de Jane Fonda, a atriz Jane Fonda, que ela perguntava, né? Ela falava exatamente disso, que nós ganhamos 30 anos, né? Em comparação com os nossos avós, os nossos bisavós, ganhamos 30 anos a mais, né? E o que a gente vai fazer com esses 30 anos, né? Exatamente. Aliás, estatísticas mostram que hoje, pelo menos a gente empurra a morte a cada ano, pelo menos 3 meses para frente. Pelo menos em média, né? Mas com as pesquisas genéticas que estão aí, com os avanços da tecnologia em função da saúde, isso ainda é fichinha. A gente pode esquecer tudo que a gente sabe sobre expectativa de vida, essa coisa, é tudo coisa do passado. Quem nascer hoje vai para viver 150 anos, diz os cientistas e tal. Agora, Clóvis, além... Aí sim, então você entendeu a estruturação do projeto de vida, ele vem nessa linha, começa por esses básicos e vai depois para esses outros. E eu encerro com os dois últimos fatores dos nove que eu falei, o oitavo é voluntariado, que é uma coisa fantástica, altamente realizadora. E deve fazer um bem danado para as pessoas, né? E que faz bem, não só para quem está recebendo lá. Ajudar as pessoas, se doar, não é isso? Eu faço trabalho voluntário. Eu tenho um projeto de 11 anos já que faço música, faço show para casa de idosos, abrigo de idosos e tal. Eu já fiz mais de 130 shows e tal. E isso é muito bom. E aí eu digo, eu tenho no livro, eu falo de pesquisa científica que mostra o mesmo... Você pegar o mesmo grupo de pessoas a partir de 60 anos. O grupo que faz esse trabalho voluntário e o que não faz. Os que fazem estão muito melhor de saúde, tem melhor memória, longevidade maior, etc. Esse já é o nono ponto? Esse é o oitavo ponto. É o oitavo, então ficou faltando um. E o nono, para fechar tudo isso, não adianta você estar com tudo isso pensado, planejado, estruturado, se a sua mente não tiver para dizer sim para a vida, para viver apaixonadamente pela vida. Você tocou no ponto que eu ia te perguntar. É isso aí. Que é além dessa preparação toda, desse critério, dessa disposição para investir em novos conhecimentos, no próprio, no autoconhecimento, que mudança é essa que a gente tem que ter na nossa mente para facilitar todo esse processo? Mas, por favor, no próximo bloco. Clóvis D'Antoni conversando conosco no Bahia da Gente. De volta já, já. Bahia da Gente, de volta recebendo o Clóvis D'Antoni. Eu te perguntei que é importante, tanto quanto esse preparo, essa disposição para se qualificar, de estar atento ao próprio umbigo, não é, esse autoconhecimento. Que mudança de estrutura mental a pessoa pode ter para facilitar todo esse processo? Clóvis. A pessoa tem que, de novo, se conscientizar de que é a gente que faz o nosso destino e isso está fundamentalmente e primordialmente na mente. Há estudos que comprovam traços de pensamento que são aqueles que levam para o sucesso e os que levam para o fracaso. Modelos. Modelos. Padrões de comportamento. Sim. Como se uma pessoa bem-sucedida, por natureza, ela tem um modelo, uma estrutura de pensamento que é diferente de uma pessoa que tem mais dificuldade para ser bem-sucedida. Porque você está colocando aí, você está ressaltando aí a importância da nossa mente como fator que resulta nas nossas ações. Ou seja, o que nós pensamos, o que nós falamos, acaba sendo o resultado do que a gente vive. É mais ou menos isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A forma como a gente pensa, a forma como a gente pensa e forma o juízo, como a gente encara a vida, sabe aquela história do copo meio cheio e meio vazio? Exatamente. Exatamente. É isso aí. Você pode... Normalmente, você vai ver que as pessoas de sucesso, e as pessoas de sucesso, é até bom a gente deixar claro que nós não estamos falando aqui de riqueza. Estamos falando das pessoas que são felizes, que o que vale na vida é ser feliz. Tem até uma definição de sucesso, não sei se você concorda, mas acredito que sim, daquele indiano Deepak Chopra. Deepak Chopra. Não é? Meu guru. Exatamente, médico, filósofo indiano. Ele fala que sucesso é uma viagem, não um destino. Isso. Você concorda? Claro, absolutamente. A pessoa que tem sucesso é a pessoa que está, a maior parte do tempo, feliz. É aquela pessoa que está por uma causa, que encontra essa causa. E aí volta para o autoconhecimento. Que encontra essa causa. Quem está assim, busca a oportunidade, busca a realização. Que falha é essa que a maioria das pessoas tem na mente, nessa estrutura mental, que as impede de ter uma vida mais bem sucedida? É porque fica, enxerga muito mais obstáculo do que oportunidade. A mente positiva e a mente negativa, onde é que está aqui? Para o mesmo panorama que eu olho, eu olho para o deserto, eu vou conseguir enxergar oásis. Eu vou descobrir onde é que tem, eu vou vislumbrar que tem água para lá. Você entende? É isso. E o negativo, aquele que tem a mentalidade negativa, e esse vai ter dificuldade para ter sucesso na vida, para ser feliz. Porque vê tudo com muito sofrimento, aquele sofrimento na maior parte do tempo. E isso não é felicidade. A felicidade é quando a gente, na maior parte do tempo, que a felicidade plena o tempo todo não existe, isso é utopia. Mas, para quem tem uma maior percentual de felicidade, é aquele que está vendo mais oportunidade, mais possibilidade de construir, de agregar, de fazer amizade, de tornar o ambiente por onde passe melhor, mais leve. Seria o mesmo que falar que não existe fracasso, não existe erro, existe, é aprendizado. Sim, o tempo todo. O tempo todo, né? O EPP é fantástico. Você tem um blog, Clóvis, me fala um pouco desse seu blog. O meu blog é também uma coisa que me gratifica muito. Quando eu decidi pela aposentadoria, uma das primeiras coisas, além de ir para a meditação, coisa que eu não tinha tempo, aí fui para a meditação, fui explorar mais o autoconhecimento, etc. E aí veio a ideia de criação do blog. Eu tenho que começar a passar conteúdo, passar conteúdo para as pessoas. Eu quero influenciar positivamente as pessoas com as coisas que eu venho aprendendo, etc. A forma como eu vejo o mundo, positiva, claro, sempre. E o meio foi criar o blog. Aí eu criei o blog em maio de 2014, o bem viver, é o bem viver.blog.br. E lá eu entrego... O bem viver? O bem viver. Tudo junto, o bem viver.blog.br. E lá eu entrego o conteúdo todos os dias. Toda semana eu faço um artigo autoral, um artigo meu. E sempre, todos os dias eu faço uma postagem, mas sempre entrando com um contexto. E ainda que seja um texto de autoria de terceiro, eu tenho várias fontes, bacana, mas aí eu faço sempre um contexto para colocar na sintonia das pessoas que me seguem. E eu felizmente, o meu blog é um blog de sucesso. Eu tenho vários seguidores no exterior, tenho pessoas que interagem comigo de vários países diariamente e tal. Isso é muito gratificante. Pois é, você está falando de um blog, blog é uma ferramenta relativamente nova, não é? Veio com o advento da internet e tudo mais. Como é que você encara essas novas ferramentas, Clóvis? Essas mídias digitais, enfim, as novas ferramentas em geral de comunicação. Hoje está tudo misturado, né? É uma chuva de informação que a gente recebe de um jeito como nunca existiu até então. É muito bom, ao mesmo tempo, porque você tem acesso a uma diversidade de pensamentos, de ideias, de informações. Agora, muita gente corre o risco de se perder nesse caminho também, você acha? Sim, Jefferson. Aliás, esse é um dos temas que eu tenho tratado com carinho e com certa frequência no blog. Porque é como que a gente surfa, como que a gente navega nesse mundo de tanta interferência, né? Tanta conexão. Eu, por exemplo, tive que entrar nele. Porque se eu queria me posicionar como um profissional liberal, como alguém que tem algum conteúdo para passar, que quero passar, mas você sabe que o mercado, você precisa se posicionar. Para me posicionar, eu tive que criar site, criar blog, criar marca. Eu tenho marca, eu tenho... Criar logo, um nome que fosse conhecido, etc. E você tem que aprender a entrar no mercado digital, no marketing digital, ter noções de marketing digital, uma série de coisas. E aí você interage com... Aí vem, além do e-mail, não sei o quê, ainda tem rede social com WhatsApp, que ninguém escapa dele mais hoje, ao contrário. É uma tentação danada. É verdade. Mas eu, o tempo todo, eu tenho buscado ler e ponderar bastante para como é que a gente, de forma inteligente, ainda ontem mesmo a postagem foi sobre isso, como é que, de forma inteligente, a gente vai tirando o melhor, né? Tirando o bom proveito, sem se deixar dominar e sem deixar a gente perder a nossa capacidade de individualidade, na nossa capacidade de estar autocentrado para poder fazer as reflexões que a gente precisa fazer. Senão a gente perde até a capacidade de ponderação. Perde o foco também, né? Perde o foco. Daqui a pouco você não... Acaba, não vai ter nem mais opinião. Eu, aliás, acho que esse é um grande risco, né? Nesse universo tão vasto de informação que nos colocam à disposição, com a maior facilidade, está no nosso bolso isso. É muito bom, ao mesmo tempo, mas tem que ter foco, tem que saber exatamente por onde você quer ir, não é? É isso mesmo. E muita gente está se perdendo aí, muita gente, inclusive, está criando doenças, né? Você tem uma série de doenças hoje que decorrem desse excesso de contato com os meios de informação e de tecnologia, né? Chamada aquelas... As telas, a luzinha, aquela... Então, os raios que estão circulando e deixa a pessoa, o cérebro antenado o tempo todo, isso puxa a ansiedade e aí tem uma série de coisas decorrentes. Dorme pouco, aí começa a perder qualidade de vida, etc. Então, uma opção aí para garantir esse sucesso, esse sucesso enquanto uma viagem, não como um destino. Está aqui, ó, longevidade, como se preparar para uma vida longa e bem-sucedida de Clóvis Dattoli. Clóvis, muito obrigado. Sucesso, parabéns pela sua disposição aí de ajudar pessoas, organizações, é muito, muito nobre isso da sua parte e muito obrigado por esse bate-papo. Muito obrigado. E com isso tudo eu vou buscando também me manter com a mente jovial, com aquela mente positiva, né, que nós comentamos aqui, porque eu queria encerrar até dizendo isso, que a idade cronológica, ninguém pode fugir dela, mas a idade que conta efetivamente é a idade da mente, porque nós precisamos ser regidos pela nossa cabeça. Maravilha. Está falado. Clóvis Dattoli, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho